Três rapazes de 18, 23 e 27 anos foram presos ontem à noite em Nova Serrana. Segundo a PM, dois deles são suspeitos de participar do assalto a uma mercearia. Vamos ver como foi. As imagens mostram os dois suspeitos chegando na mercearia e poucos minutos depois deixam o local tranquilamente. Mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram um valor aproximado de 3 mil reais em um aparelho celular da vítima. Evadindo em seguida. De posse dessas informações, nós fizemos vários levantamentos e apresentamos para as vítimas fotos de autores contumazes na prática desses crimes aqui na nossa região. Um dos autores foi reconhecido e após várias diligências nós conseguimos localizá-lo em seu local de trabalho. Após intensa parlamentação com esse autor, por ele foi assumida a autoria do crime indicando qual seria o segundo autor e onde ele estaria omiseado. Após várias diligências também para localizar esse autor, nós conseguimos localizá-lo e nesse mesmo endereço havia outro autor que estava com o mandado de prisão em aberto e na posse de um aparelho celular furtado em data pretérita. Os próprios suspeitos indicaram para a polícia onde a arma usada no crime estava escondida. Um revólver calibre .38, munição e celulares foram apreendidos. O primeiro autor, de 18 anos, ele ainda não tinha passagem registrada. Os outros dois autores, um de 23 anos tem passagens por roubo e o outro autor de 27 anos tem passagem por receptação, roubo e tráfico de drogas. Tá aí, tá lá o trio, né, foram presos, né, veja aí o momento da ação, né, da dupla suspeita nesse envolvimento todo. É, minha gente, ou, vocês viram ali as informações, né, todos já têm passagens, todos os envolvimentos com o crime, né, um não tinha, né, agora tem, agora já tem uma passagem, né, porque foi andar com os amiguinhos lá que, né, já estavam, já sabem como funciona o esquema, né, já querem continuar nesse mundo do crime, aí levaram o outro que estava até então com o nome limpo, agora está com o nome sujo e gostam disso, né, isso que nos deixa, assim, às vezes perplexos, né. Porque, veja só, eu fico imaginando, você, tudo bem, um ser humano pode errar, sim, ele é passivo do erro, sempre. Isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós, né, de acontecer um erro. Mas permanecer nele, é o velho ditado lá, né, o dito popular, né, errar é humano, permanecer nele é burrice. Então, é uma cambada de burro, de idiota, né, de permanecer nessa onda toda. Agora, não vem me falar que são vítimas, né, da sociedade, que não sei o quê, isso é história pra boi dormir. Meus amigos, a cada semana, vou dar o exemplo aqui do Cine de Divinópolis, que sempre nos encaminham aqui, vagas de emprego, mais de 100 vagas de emprego no Cine de Divinópolis. Por semana, não é? Não falta emprego, o emprego tá aí. Nós falamos ontem, aliás, semana passada trouxemos aqui, vamos falar daqui a pouquinho sobre a Fenova, né, os empresários de Nova Serrana estão contratando. Existem vagas de emprego, mas o sujeito não quer ter o trabalho de ir trabalhar. Mas pra isso aqui tem. Sair pela madrugada, pra poder tocar o terror, compra uma arma na maior facilidade. Sujeito, cidadão de bem, que quer ter uma arma, é uma burocracia danada, e tem que ser, não é? Mas essa turma consegue arma na maior facilidade? Tem aluguel entre eles. Já mostramos histórias aqui, sujeito que foi preso por um assalto, que ele pagou pelo empréstimo da arma pra poder cometer o assalto. Então, eles se organizam. Mas é melhor continuar assim, e eles gostam é disso. É de tocar o terror e acabar com a paz do cidadão de bem, do pagador de impostos. Um depósito de carvão em São Gonçalo do Pará.